Seguinte pessoal, nesse vídeo de hoje aqui a gente vai ver uma competição entre o Raybon Friends contra o Pulp Playtime. Qual dos dois você acha o melhor, hein? Deixe aqui embaixo nos comentários. Essa daqui é uma animação do canal Game Tones bem divertida. E também não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho pra não perder mais nada. E agora bora pro vídeo. E beleza pessoal, estamos aqui de volta na nossa querida animação. Onde tem o Red do Raybon Friends falando com um cara misterioso que tá completamente escuro e a gente não consegue ver o rosto dele. Quando de repente os dois ativam um, uma alavanca e outro um botão e aparece meio que esse portal. Mentira pessoal! Esse portal pessoal levou personagens de um mundo para o outro. Pra cada universo diferente. Mas, hum... E começa novamente a briga entre o Player contra a Mommy Long Legs. Que tá na nossa frente, hein? Pra quem não sabe, o Player é quem a gente controla no jogo, não é? E eles estão brigando aqui pra ver quem é o melhor, pra ver quem é o mais poderoso, não é? Hum... Só que de repente, eles percebem que tá acontecendo alguma coisa esquisita. Tá tudo desmoronando. Tá caindo tudo, pessoal. E simplesmente a Mommy Long Legs, junto com o Player, acaba de ir pro lugar onde o Orange vive, não é? Ai, ai, ai. E eles não vão entender nada do que tá acontecendo por aqui. Olha aí o Orange, pessoal. E começa a atacar o Player. E os dois caem no buraco. Eita! E a Mommy Long Legs tentou até salvar o Player, hein? Isso aí me surpreendeu bastante. Se eu fosse você, Mommy Long Legs, eu ficava bem tranquila aí, com muito medo. Porque o Green tá chegando, hein? E o Green acaba de chegar procurando onde é que tá o Orange. E ele só encontra a Mommy Long Legs. E os dois vão começar a brigar aqui, não é? Ai, 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 ai. Aí temos o nosso querido Hug e Hug junto com a Pupi. Beleza. Vamos ver aqui o que vai acontecer. E o Purple de olho, hein? O Purple bem de olho mesmo pra ver tudo. A Pupi junto também com o Hug ali. Andando pela fábrica, não é? Andando pelo lugar. Mas parece, pessoal, que meio que teve uma fusão de mundos. Porque tá bem diferente mesmo o lugar que a gente conhece. Eita, pessoal, a Pupi foi pega pelo Purple. Caramba! Eu não tava esperando que isso ia acontecer logo de cara, hein? Então, vamos ver aqui o que é que vai acontecer, não é? E o Hug tá procurando o que tá acontecendo, mas ele não sabe. Mentira, pessoal! Finalmente chegou o grandioso encontro. O Azubabão, o Blue do Raybon Friends, contra o Hug e o Hug do Pupi Playtime, pessoal. E eles vão começar a brigar. Provavelmente, hein? Já comenta, quem você acha que vai vencer essa luta? Caramba! O Blue deu um mega chute no Hug, pessoal. Mas olha, por que será em que o Hug tá? Ele deve tá todo desorientado, pessoal. Todinho. Então, o Orange acaba de cair nos brinquedos de pelúcia dos monstros. E o Player tá ali, não é? Pelo menos a mão dele que tá ali. Tinha saído pra fora. E agora ele começa a atacar o Orange. E ele prendeu o Orange, pessoal. Ai, ai, ai. Mas parece que foi... Caramba! O Orange tentou morder. Por sorte, ele tem as mãos, não é? As mãos poderosas que ajudam a gente no jogo do Pupi Playtime. Então, vamos ver aí a briga incrível entre Momelong Legs e Green do Raybon Friends. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Ai, 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 ai. Que top, pessoal. A luta tá meio que bem empatada, de verdade. A Pupi tá ali, meio que descendo. E ela dá uma mordida na mão do Purple, pessoal. E olha, eles estão conversando. E a briga tá rolando, hein? Agora o Hug consegue prender o Blue. O Blue arremessa a coroa dele. Que acerta bem na fuça do Hug. Eu tô torcendo pro Blue, pessoal. Eu prefiro que o Blue vença. Mas depois desse tapão que ele levou do Hug, nossa. Eita. Com certeza, deve ter machucado, pessoal. E agora eles entraram em um acordo. Mas por que que eles estão brigando, hein? Não faz sentido eles estarem brigando. Quando do nada, o grandioso, malvado Red aparece com essa cara dele de mal, pessoal. Ai, 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 ai. Eu não gosto nem um pouco. Tem ali o criador da fábrica Pupi Playtime. Bem careca, né? Que agora ele colocou o cabelo. E aparece também o Red. E eles percebem que eles foram colocados dentro de um lugar pra brigar, hein? E beleza. Vamos ver aqui o que é que vai continuar aqui. De acordo com a história que a gente tá vendo. E eles falaram, pessoal. Que é simplesmente uma batalha pra descobrir qual dos monstros são mais assustadores. E eles usaram um mecanismo pra trazer o mundo pra cá, pessoal. Caramba! Eu não tô acreditando nisso. Na verdade, quem trouxe foi o Red, que acabou salvando o cara que criou, não é? Os brinquedos do Pupi Playtime, do incêndio que teve em uma história que eu já trouxe aqui pro canal também. Nossa! Nossa! Nossa, pessoal! Essa história é bem da hora de verdade. E isso, pessoal. Eles criaram meio que um plano onde o nosso querido Red mostrou pra ele as coisas e as qualidades dos monstros, não é? E eles perceberam que ia ter muito dinheiro e eles iam conseguir vender muito. E a estratégia era fazer o quê? Juntar os dois mundos envolvendo uma grande fusão de monstros pra que os dois consigam ganhar bem mais dinheiro, não é? Cada um em um lugar diferente. Ah, tá! Que coisa mais esquisita, pessoal! Mas olha, eu tenho que concordar. É um belo plano malvado, não é? Mas ok. Vamos ver aqui o que vai acontecer. O plano principal era juntar os dois. Transformando-se em um lugar chamado Red Ball Playtime. A fusão dos dois mundos, pessoal. E olha isso aqui. Eles estavam meio que juntando os dois. Mas eu acho que eles não imaginariam que os monstros iriam brigar dessa forma, não é? E ele tá falando que eles vão estragar o plano deles. Que não é pra eles fazerem isso. E isso deixou o Hug e o nosso querido Blue extremamente bravos. Mas me parece que os dois vilões têm algum plano na manga, pessoal. Algum plano bem do forte, não é? Porque eles não estão ligando muito. Mas olha, eu não acho o Red nem um pouco forte. E muito menos os criadores do Blue Playtime, não é? Então, olha aí, pessoal. Eles estão ouvindo tudo. Tudo, tudo, tudo que tá acontecendo. E ninguém vai acreditar neles. E agora, todos estão entrando em conjunto. Agindo como a verdadeira grande equipe. Pra deter os dois malvados. Não juntarem os dois universos, não é? Então, vai lá, pessoal. Vocês têm que conseguir fazer isso. Vocês vão conseguir, sim. Cada um está indo. Player com Orange. Poop junto com o Purple. E a Momelong Legs junto com o Green, não é? E os dois ali bem malvados. Ai, 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 ai. Eles não sabiam que ele tava transmitindo pra todo mundo. Não é, pessoal? Então, vamos ver aqui o que vai acontecer. E eu acho que o dono da Poop Playtime vai fugir. Porque ele nem tá nesse universo, não é? E vai deixar o Red sozinho. Ha, ha. Muito bem feito, Red. E, pessoal, esse daqui foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa muito like aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. E peço só um abração do seu amigão, Leão o Leão, hein? E aí 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 E aí